Sabe esse sorriso que Rosângela carrega? Entre os motivos de tanta felicidade está o fato de ter vencido o câncer de mama por duas vezes. Primeiro em 2012, depois em 2015. A aposentada lembra que já convivia com a doença antes de receber o diagnóstico. Eu tenho um histórico familiar bastante complexo. Eu perdi a minha mãe e a minha avó materna com câncer de mama. Também tenho uma tia materna que também foi diagnosticada com a doença. Após o diagnóstico, em 2012, eu fiz o sequenciamento genético e foi realmente verificada com relação à presença da mutação do BRCA1. Que, obviamente, eu herdei da minha mãe e da minha avó materna. Ao saber que estava com câncer, Rosângela reagiu de maneira inusitada. Para mim foi, tá bom, ok. Então vamos, o que eu preciso fazer? Vamos lá, entendeu? Eu sou assim. Com otimismo, enfrentou o tumor cancerígeno. Mas reconhece que o fato de ter plano de saúde ajudou bastante. Entre uma quimioterapia e outra, ela se deparou com mulheres sem as mesmas condições de tratamento. Tive a oportunidade de ir em hospitais públicos e tal. E eu verifiquei realmente a dificuldade, né, em geral. Vi o quanto realmente que eu era privilegiada. Eu verifiquei muitas mulheres sem acesso sequer aos exames de imagem que eu tinha acesso. Nos seis primeiros meses de 2020, mais de 1 milhão e 100 mil mamografias foram realizadas no SUS. No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, houve queda de 47% no número de exames em comparação com o mesmo período do ano de 2019, quando foram registrados mais de 2 milhões de exames. Diante da pandemia da Covid-19, ir ao hospital, por exemplo, só em caso de necessidade. Porém, a prevenção é o melhor remédio contra o câncer. E isso só é possível com exames de rotina. Nossa saúde é como este jardim aqui. De tempos em tempos, precisa passar por manutenção para continuar saudável e florido. Sem esses cuidados, o resultado pode ser esse. No caso do câncer de mama, quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance de cura. A mamografia é um exame importante porque ele é o exame do rastreamento do câncer de mama. Ele tem uma alta sensibilidade, chegando a 90%. É um exame que deve ser realizado com a periodicidade anual, a partir dos 40 anos. E apesar das pacientes queixarem de desconforto, que o exame é incômodo, vale a pena ser feito, porque é um exame rápido, o desconforto é por curto período e é de muita valia. Não faltam leis no Brasil para garantir o direito à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A legislação também é específica para pacientes com câncer, como, por exemplo, a Lei 12.732 de 2012, conhecida como Lei dos 60 Dias, que prevê que o tratamento no SUS deve ser iniciado em até 60 dias após o diagnóstico de câncer. Quando há alguma divergência entre as partes, as demandas chegam ao Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça está atento aos casos relacionados a pacientes com câncer. Em um dos processos analisados, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino garantiu o acesso ao medicamento na qual a bula não previa o uso para o tratamento de câncer de mama, mas que foi prescrito pelo médico com essa finalidade. O plano de saúde se recusou a pagar pelo medicamento, mas a paciente ganhou nas instâncias ordinárias uma ação que pedia o custeio do tratamento e a reparação de danos morais. A operadora recorreu ao STJ. No seu voto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino apontou que o plano de saúde não pode negar tratamentos prescritos por um médico para as doenças que cobrir, mesmo que sejam experimentais. E assim decidiu que o plano de saúde tinha que pagar o remédio, além da indenização no valor de 10 mil reais. Em outro julgamento, o relator, ministro Marco Busi, da quarta turma, considerou que o plano de saúde deveria indenizar uma paciente por danos morais depois de se recusar a pagar exame urgente relacionado a tratamento de câncer de mama. As instâncias inferiores consideraram que o mero descumprimento de contrato não geraria dano moral. Em seu voto, o ministro Busi apontou que a jurisprudência do STJ considera que, em casos de urgência e emergência, a recusa indevida de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente ante a situação vulnerável que se encontra e que justifica a indenização fixada no caso em 10 mil reais. Para quem tem plano de saúde e não consegue autorização para algum procedimento, este advogado orienta, antes de entrar com uma ação na justiça, a melhor alternativa é tentar resolver com o plano de saúde primeiro. Sempre tentar buscar administrativamente com a operadora. Se não houver resposta operadora, se não houver interesse, aí buscar a Agência Nacional de Saúde. O judiciário é muito sensível. Dificilmente um juiz vai negar a concessão de uma tutela de urgência para um caso grave. Para quem enfrenta dificuldade no tratamento, a Rosângela, lembra dela? Que superou dois tumores na mama? Ela dá uma dica preciosa. É coragem, faça o tratamento, mas siga com a sua vida. Não saia da sua rotina. Isso é o que eu digo. Você tem seu marido, você tem seus filhos, você tem seu trabalho. Não abandone sua vida por conta da doença. Porque a vida segue. A doença passa e você segue.